A Batalha do Monte das Tabocas, que ocorreu no dia 3 de agosto de 1645, é com certeza o marco histórico mais importante do nosso município. Ele não só tem a importância como fato histórico, como tem importância pelas suas consequências. Que consequências são essas? É a geração do espírito nativista. O nativismo o que é? É o amor à pátria. Aí então, para nós, Vitória de Santo Antão tornou-se o berço do Brasil. O Brasil começa não em Guararapes. A pátria nasceu em Vitória, porque o grande historiador pernambucano Costa Porto dizia que se não fosse Tabocas, não existiria Guararapes. O que era que ele queria dizer com isso? É que se João Fernandes Vieira, que era o governador da época de Pernambuco, governador indicado pelo grupo que estava fazendo oposição aos holandeses, tivesse sido preso, o movimento da restauração pernambucana teria morrido ali no nascedor, não teria progredido. Não haveria, portanto, Guararapes mais adiante, nove anos depois. Portanto, o monte desta boca é importantíssimo. Não só do ponto de vista turístico, que para mim hoje é o menos importante. O mais importante é a educação da nossa juventude, das nossas crianças, para que elas amem o seu torrão natal e que fiquem conhecendo a história da Vitória e se orgulhem da Vitória em Santo Antão. Para isso, então, precisávamos valorizar mais ainda aquele local que para mim é um local sagrado para todos os vitórienses. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.